Espera devagar Devagar que ela tá dormindo Devagar Bom dia Sem dar susto nela Falei que eu não dar susto Bom dia O Sol já nasceu na fazendinha Eita Tá bom lá Só fazende gravando Não faz birra Acorda Bom dia O Sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocô Encontrou na garganta Eu não posso nem Acordar, eu não posso nem dormir Você tá dormindo Deixa eu dormir A gente já veio aqui duas Eita, cara inchada Deixa eu dormir a tarde toda Deixa eu dormir, gente Deixa eu dormir Vamo quer ter as jovens entrar Elas entraram e não romparam a porta Mentira Ele deixou a gente se acordar amanhã Mentira Eu sentei segurar elas e tudo Mas era muita Eu não consegui Acorda, princesa Se não colocas aí E aí